Bom, gente, tinha acabado de ir muito difícil, mas não lhe deu. Tá, então, vamos lá. Como eu falei, eu acho que é bom ter que a criança tenha mais chance de se perder. Ai, gente, olha o canário lindo. Ele veio aqui pertinho de mim. E voou. E voou, gente, não adianta mais. E veio. Eu me mexia e voou. Mas tem que fazer o que fosse de infeite. Então, vamos lá. Então, essa foi minha dica. Um beijo, Mônica. E muito obrigada. Agora vamos à próxima. A próxima perguntinha. Gente, nesse vídeo só tem quatro pessoas que me perguntaram, tá? Nesse primeiro. Agora é a Maísa Tim. O canal dela é Maísa Tim. O nome dela é Maísa. Então, eu não adoro, tá? O canal dela é Maísa Tim. As outras eu acho que não tem canal, tá? Não está certo canal. Maísa Tim. Há quanto tempo você pretende ser YouTube? Ah, obrigada pela pergunta. Há quanto tempo você pretende ser YouTube? Bom, eu pretendo ser YouTube até eu não conseguir mais. Até o timing de prova. Até eu não conseguir... Até o ponto que eu chegue que eu não consigo mais gravar vídeos. Mas eu espero que eu lhe bastante, ok? Então, vamos ao próximo. Ah, um beijo, Maísa. E muito obrigada pela pergunta. E agora, a última perguntinha é da Mimi. Sabe que o texto aqui dela é Mimi. E... O canal dela é Milena Azevedo. Um beijo. É... Vamos ler. Qual o seu maior sonho? Manda beijo. Um beijo, Mimi. É... Meu maior sonho. Ai, muito obrigada pela pergunta. Meu maior sonho? Gente, eu acho que um dos meus maiores sonhos é conseguir conhecer o Luan Santão. Duas coisas que eu tenho um sonho muito grande, assim. Duas coisas que... Eu tenho três sonhos, na verdade. Maiores sonhos. Que eu nunca esqueço, assim. Que são meus maiores sonhos mesmo. São do mesmo nível, assim. Que eu quero muito realizar. Conhecer o Luan Santão, né, gente? Que eu sou muito fã dele, pra quem não sabe. Se caso, alguém da equipe dele, alguém conheça ele, veja esse vídeo. Um beijo e... Tenta realizar meu sonho. Gente, eu não consigo, eu não consigo. Assim, conhecer, assim. Falar com ele, entendeu? Eu bem mandar a carta dos meus 15 anos conhecer ele lá no... No Rio de Janeiro. Então, Luan. É, meu maior sonho. É conhecer o Luan Santana, primeiro. Segundo, é ir pra Disney. Conseguir, pelo menos, uma vez na minha vida. Viajar pra Disney. E, o terceiro... É... Ter uma rebolta. Sei lá, gente. Eu tenho sonhos de ter uma rebolta. Não sei por que. Tipo, me atraiu. Gente, é uma boneca de colecionador, pra quem não sabe. E... Tipo, me atraiu. Acho muito lindo. Muito perfeito. Então, eu queria muito tempo, tá? Então, esses são meus maiores sonhos. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se não gostou, não tem problema. Se gostou desse vídeo, e já deixou seu gostei, vai no canal, assiste outro vídeo. Se você gostar, se inscreve no canal. É... Se quiser ver eu no seu Facebook, compartilhe. Se quiser me ver, né? No seu Facebook, compartilhe. E... Comente mais sugestões de vídeos. E se eu voto no próximo... É... Diário... Não. Ah, Ruiva Responde. Hashtag 1. Ou... Lu Responde. Hashtag 1. Tá? É... Então, pessoal, foi isso, né? Como eu já falei. Um beijo. Daqui a pouco eu vou ter vlog na praia. Um beijo no coração de cada um de vocês. E... Tchau! Tchau! Obrigado.